E aí, estou passando aqui, sabe para quê? Para saber a confusão que eu fiz aí na vida de vocês, né? Já jogou fora a sua etiquetadora? Então, foi muitas pessoas querendo saber qual é o aplicativo que deve usar. É obviamente que você não precisa jogar a sua etiquetadora fora. Pena que eu não trouxe a minha. Eu tenho uma lá, acho que tem uma ou duas, são relíquias minhas. E eu estou trazendo aqui para vocês hoje as sugestões de aplicativos que eu vou dar para vocês, tá? É assim, são aplicativos novos, são startups, são empresas que são sérias no mercado. Obviamente, quando você tiver uma empresa grande, normalmente quando você coloca um aplicativo, uma loja de 400 metros quadrados, que você já está faturando aí um milhão, você tem que... não vai poder ficar com esses aplicativos, tá? Esse é um aplicativo para MEI, pessoal que está começando. E eu fiz um vídeo da etiquetadora e deu uma repercussão, todo mundo queria saber quais são os aplicativos, quais são os aplicativos. Esses aplicativos te ajudam muito a você ter uma ideia de como é que está o seu negócio, quanto que você está comprando, quanto que você está vendendo. Obviamente, você tem que alimentar o tempo inteiro a sua máquina, né? E aí, no final, eu vou colocar aqui um vídeo do Thiago. O Thiago mandou para mim um vídeo. Ele achou legal também a história dos aplicativos. E eu perguntei para ele qual você está usando aí. E eu vou dar três sugestões para vocês, tá? E se você está gostando desse vídeo, não deixa de botar o dedão lá e assinar o canal, tá legal? Isso é muito importante, sabe por quê? Porque dessa forma, essa informação vai para muitas pessoas. E se você tem aí, participa de algum grupo do WhatsApp e acha que esse vídeo vai ser relevante para alguém, passa ele para que mais e mais pessoas possam conhecer o canal e se beneficiar com isso. Aí, agora, eu quero saber o seguinte, grandes haters das pessoas que querem continuar com a sua etiquetadora. Será que a sua etiquetadora faz tudo o que esse sistema faz? Vamos ver aí. Muitas pessoas, eu também vou esclarecer aqui, muitas pessoas falaram que por ter um espaço pequeno é impossível. Olha só, quem quer faz, quem não quer vai ficando, dando desculpinha e vai deixando de crescer. Não tem problema nenhum, cada um dando um passo de cada vez no seu ritmo, sem problema nenhum. Mas vamos lá, vamos conhecer então os aplicativos que são legais para vocês conhecerem. Então, um aplicativo que é muito conhecido é do PagVendas, do PagSeguro, né? E aí, ele é gratuito também, ele faz a gestão de produtos e clientes, tá? Ele controla o caixa e nunca usem essa opção aí, ó. Controle de fiado, ó. Deixa eu derrubar aqui, ó. Todos esses aplicativos têm uma coisa aqui de doido. Controle de fiado, ó. Não caia nessa, fiado fora. Eu vou lançar uma campanha aqui esse mês. Se você quiser e achar legal, manda para mim aí um vídeo aí, fiado nunca mais. Manda aí para mim, que eu vou postar aqui no canal. E se você mandar para os primeiros 500 aí que mandarem, né? Um vídeo para mim, dizendo uma experiência aí do fiado nunca mais, coisa e tal. Eu vou mandar para os 500 primeiros aí um presente, tá bom? Somente para os primeiros 500. Mas vamos voltar lá. Olha só, tome cuidado com esse aplicativo que todos eles têm essa função fiado. E fiado é a maior furada, tá? Então, não entre nessa furada, não. Mas vamos lá. Então, tá aqui, ó. O torro do fiado, né? Abertura e fechamento de conta. Quer dizer, você consegue verificar lá. O cara te deu 100 reais e você já te dá o troco. Acho que é a maquininha de etiquetar, não faz isso não, hein? Loja online, olha que legal. Relatório de gráfico de venda, emissão de nota fiscal. Se você quiser emitir nota e quiser pagar por isso, esses sistemas te dão essa facilidade, tá bom? Pode também ser anexada a Moderninha. A maioria deles tem isso, tá? E aí você pode exatamente entrar nessa área aqui, ó. De pequenos mercados e mercearias, tá bom? Então, essa é a primeira opção que eu tô dando aí pra vocês. Obviamente que são vocês é que tem que testar, tem que definir. Todas elas têm pontos positivos e pontos negativos. Pra quem tá começando agora, tá? Pra quem tem uma loja maior, você, quando usa um sistema desse, você acaba casando com ele. E aí é bom você escolher direitinho qual sistema você vai usar. Então, se você tiver um mercado maior e quiser saber qual sistema eu recomendo, aí depois você me manda um WhatsApp aí que eu falo aí pra você, tá bom? Porque é diferente, tá? Uma empresa grande com muitos produtos, centenas de milhares de produtos, e uma loja pequena que talvez com alguns milhares de produtos, tá? A segunda opção que eu tô mostrando aqui pra vocês é essa aqui, ó. É a Kit, né? Ela tem a ferramenta que você precisa pra vender. Tem o leitor de código de barra, o do PagSeguro também tem. Pedidos online e offline, recibos personalizados. Opa, de novo essa porcaria do fiado, joga isso fora. Maquininha de cartão, tá? Ela entra lá, né? É integrado com o Mercado Pago também, que é do PagSeguro. E vendas online, tá? E o que é mais legal nesses sistemas todos é que a maioria deles te dá um relatório de estatística. Qual foi o seu faturamento, o número de venda, o seu ticket médio, o seu lucro, a taxa da sua venda, o quanto que você tem no estoque e por aí vai. Te dá um monte de ferramentas que acho que você, dificilmente, anotando o caderninho, iria saber, tá? Então, esse aqui é o sistema Key, tá bom? Tem um plano de zero reais, que é grátis. E aí vai estar incluso o sistema de PDV, cadastro de produto, catálogo online, pedido pela internet, recibos digitais. Mas aí você pagando 19,90 por mês, ou seja, menos de 25 pratas, você tem muito mais coisas aí, tá bom? E essa é a segunda opção, o kit, tá? Eu não tô falando que um é melhor do que o outro, o outro é pior do que um. O que eu estou falando é que cada um vai ter uma diferença. E aí quem vai decidir é você. E a gente tem uma outra opção aqui, que é o Smart Pops, tá? Que eu vou passar aqui o videozinho no final, como é que ele funciona, até para vocês terem uma ideia. Aí a pergunta que eu quero fazer, eu não resisti. Será que a etiquetadora faz tudo isso? Lógico que não. Então vale muito a pena você experimentar e dar o próximo passo, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Isso é muito sério. Eu vou botar depois lá para o Smart Pops, vou botar o video aqui no final, mostrando como é que cadastra, como é que faz o faturamento. E agradecer muito aqui o nosso amigo Tiago. Tiago que me mandou isso aí, esse video. Foi legal. Depois vocês colocam comentário aí agradecendo muito a ele. Ele começou agora, está dando certo. E é assim. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, gente. Posso fazer uma pergunta para vocês? Há 20 anos atrás, vocês usavam o que para falar com as pessoas? Era o telefone. E agora? Vocês usam o WhatsApp, usam a internet, usam o celulazão aqui. Então, se a gente não der o próximo passo, a gente sempre vai ficar para trás. Imagine só. Posso fazer uma pergunta? Você faz ligação no seu celular mais? Se você faz, cara, você está muito atrasado, né? A maioria de nós utiliza o WhatsApp para falar, para mandar mensagem, para ligar e assim por diante. Então, esses sistemas podem fazer muita diferença, porque você vai estar com muitos dados, muitas informações na mão e você vai poder usar de uma maneira muito positiva em relação ao seu negócio. Então, não deixe de, pelo menos, experimentar e ver o videozinho aqui no final do Tiagão lá, que vai mostrar para a gente direitinho como cadastra, como é que paga, como é que vê. E aí, vamos lá. Vamos terminar de analisar, então, aqui o Smart Pops. Então, ele é o sistema ideal para o seu negócio, como está falando aqui. Controla suas vendas financeiras, estoque, cliente, emite nota fiscal, tá bom? E você pode usar ele tanto no celular, como no computador, como uma caixa. Você atualiza o seu preço lá onde você está comprando. Será que é a sua maquininha etiquetadora? Estou implicando com ela hoje, né? Será que sua maquininha etiquetadora faz isso tudo? Não faz, gente. E aí, você também tem aqui uma área que você entra e consegue baixar ele. Vamos dar uma olhadinha no vídeo aí do Tiago? O Tiago vai nos explicar. Explica aí, Tiago, aí para a gente como é que funciona esse sistema aí. Eu vou estar filmando como é que funciona o programa aqui direto, bom? Obrigado aí, Tiago, aí pela ajuda, amigão. Se vocês também... Olha a primeira tela que aparece. Peraí, 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 Tiago. Se vocês tiverem algum programa, algum aplicativo que façam todas essas funções, compartilha aí com a gente, faz um vídeo, manda aí para mim. Eu coloco aqui no canal, com certeza vai ser útil para alguém. Vamos lá ver o vídeo do Tiago. Já aparece com alguns produtos aqui a partir do primeiro produto aqui, por ordem alfabética, né? Certo? Vou pegar aqui um leite. Aqui do lado eu tenho leitão de poliúde barro. Vem aqui, ó. Passou. Aí já cai. Já cai aqui, ó. Leite parmalate. O valor dele, certo? Aí vamos... Tem um outro produto aqui. Ocebom. Passou. Olha lá. Ocebom, outros cereais. Beleza? Aí aqui em cima já vai aparecer o valor total que dá dano do leite mais o mocebom, certo? Isso aí, nesse caso, ele não está cadastrando o produto. Ele está efetuando a venda, tá? Desse produto. O cadastramento, você muda de tela e utiliza o leitor de código de barra também, fazendo o mesmo processo, só que inverso. E aí você determina qual é o preço de custo, qual é o preço que você vai vender. Aí eu vou cobrar. Eu mostro para o cliente aqui quanto que ficou. Eu vou cobrar. Aqui já aparece o valor certinho. Você vai pagar em dinheiro, você vai pagar em débito, em crédito. Pode ser crédito parcelado, vale alimentação. Tudo isso aqui, você pode estar programando a sua maquininha no sistema. Para poder trabalhar... Da minha, como é aquela moderninha, simplesinha, eu não tenho cadastrado. Eu passo ela por fora, que é aquela pequenininha, minizinha. Mas se você tiver uma maquininha maior, você tem a função de cadastrar e cobrar aqui. Já vai sair tudo certinho no relatório lá, como é que foi, certo? Então, vamos supor que foi em dinheiro. Dinheiro. Aí está aqui o valor recebido de quanto que é, certo? Eu vou apertar aqui ok, certo? Finalizar a venda. Beleza? Aí, tem uma outra opção aqui, você volta aqui, vou cobrar. Vou cobrar não, desculpa. Aqui tem uma setinha, se você apertar aqui, você tem como dar desconto para o cliente ou acréscimo. Ou excluir algum item, ou aumentar o número. Se a pessoa resolver levar dois produtos, três produtos do que ela já comprou. E, na verdade, ela queria um só. Então, eu vou gerar um desconto aqui. E, como eu vou estar finalizando a venda, eu vou somar ali. Tá? Ó, R$9,68. Vou fazer R$9,67 de desconto. Vou estar cobrando aqui um centavo só para finalizar a venda. Vou finalizar a venda aqui. Aí, ele me aparece aqui, ó. Imprimir. Enviar e-mail. Ou próxima venda. Esse imprimir aqui, eu não consegui testar ele ainda, mas eu acredito que seja por Bluetooth. E, como eu estou no celular, aquelas impressoras que o Bluetooth consegue imprimir. Mas, nesse caso aqui, eu coloco aqui, ó. Enviar e-mail, certo? Agora, eu vou digitar seu e-mail aqui. E eu vou enviar e-mail e vai direto para você aí. Esse é o e-mail que sai. E aí, está um pouquinho aí das fotos que ele colocou, né? Que seriam os produtos por ordem alfabética. Ele consegue também mostrar ali, ó. Qual foi a quantidade em estoque, está vendo? A quantidade total que ele tem em dinheiro em estoque. Está aparecendo um pouquinho ali embaixo. R$3.984,71. A quantidade em estoque, né? De itens em estoque. Ele tem mais de 2.122 itens. Aí, ele mostra o total vendido, tá? O custo total bruto e o lucro que ele teve. E o número de vendas que ele efetuou. Então, o que eu quis dizer naquele outro vídeo lá, que é o vídeo da maquininha etiquetadora, é que você, com uma ferramenta dessa, você consegue dar um próximo passo e o próximo passo e o próximo passo. Você consegue entender qual é o produto que vende mais, qual é o produto que tem o maior giro, qual é o produto que tem o maior lucro. E aí, dessa forma, você vai acertando devagarinho o seu negócio. E aí, dessa forma, o céu é o limite. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Roberto Dreger. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito. E, Tiagão, valeu aí. Um grande abraço para você. E, para vocês que vão ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a abrir a sua mente, tá? Não é porque vários produtos ficam amontoados num pequeno lugar que você não vai usar um sistema desse, tá? Eu fiquei de ver, mas, assim, na pandemia está muito complicado, às vezes, a gente, em todos os lugares. Nos lugares maiores, eles estão mais fáceis de atender. Mas sempre tem uma solução viável para a gente utilizar esses sistemas mais modernos, que nos dão muito mais velocidade, né? E eu recomendo a todos vocês a experimentarem, porque, com certeza, isso vai te dar uma visão muito mais precisa em relação ao seu negócio. E aí, um outro exemplo que eu posso dar, eu dei o exemplo do telefone. Hoje, por exemplo, nas grandes cidades, eu acho que na maioria das cidades, ninguém mais, basicamente, faz um exame básico. A gente faz radiografia, sim, mas, por exemplo, eu estou com um problema aqui, vamos chamar assim, na minha arcada dentária, e o médico não fez uma radiografia. Eu fraturei um osso aqui dentro e vou ter que fazer uma cirurgia, então eu fiz uma tumografia. Um sistema desse hoje, imagina só, se um médico me pedisse, ah, Roberto, você está com a fratura, faz só uma radiografia. Cara, a radiografia ia ser uma foto. A tomografia são milhões de fotos que formam uma foto 3D. E aí, se dois médicos, um me pedisse só uma radiografia e outro me pedisse uma tomografia, qual dos médicos eu teria mais confiança? Como essa cirurgia que eu vou fazer seria mais assertiva? Serei que com uma única foto de uma radiografia? Ou será que com milhares de fotos, onde ele pode ver exatamente onde o osso quebrou, o que aconteceu, por que isso deu? Então, a mesma coisa acontece com a tecnologia. Você usar uma etiquetadora é como se você estivesse usando uma máquina de raio-x, pelo amor de Deus. Ela serve para muitas coisas, com certeza. Mas, uma máquina tomográfica, você tem milhões de expectativas. Ele ia me pegar, eu vou ver se eu consigo botar esse vídeo no canal. Se vocês quiserem me ver por dentro aqui, é só falar aí que eu vou tentar ver lá com o meu médico para liberar esse filme. É bem legal, ele vira para cá, ele vira para cá, ele mede ali, ele mede aqui, ele vê a profundidade do osso, onde é que está o dente, é uma coisa de louco. E na radiografia, não dá para ver nada disso. Então, procure utilizar esse app o quanto antes possível. Baixe aí em qualquer celular, vale o investimento de comprar um celular novo só para fazer isso. Se você tem computador, melhor ainda que você pode usar nas duas plataformas, computador e celular, e você vai ver com o tempo, dando um passo de cada vez, como o seu faturamento vai aumentar. Como você vai ter instrumentos, como é que você vai ter informações que antes você nunca teve na palma da sua mão. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu não quis focar num único aplicativo, por quê? Porque, assim, quando a gente decide, muitas pessoas falam assim, Roberto, você fala demais, procura ser mais direto. A minha formação sempre foi de explicar e matar uma situação. Muitas vezes repetir com uma nova visão. Então, quanto mais prismas a gente tiver, ou seja, quanto mais direções a gente tiver naquilo que a gente está fazendo, mais certeza a gente tem daquilo que a gente tem que fazer. E é mais ou menos assim que eu gosto de trabalhar. E é isso que eu passo para vocês diariamente aí nos vídeos. A notícia que eu tenho que dar para vocês é que, a partir de agora, vocês já vêm percebendo há um tempo que eu estou postando aí um vídeo por dia. Dá um trabalho, é um danado fazer isso, mas vocês merecem esses vídeos. É que essa continuidade, inicialmente era só as quintas-feiras, agora essa continuidade vai passar agora. E a minha meta é fazer um vídeo aí para vocês por dia. E já estou fazendo esse um vídeo por dia. E postar pelo menos dois vídeos no canal. E aí, se vocês puderem apoiar, legal. Ó, mais uma lembrança. Lá no Telegram, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem o endereço lá do Telegram. Lá eu boto algumas sacadas que eu estou lá no meio de um negócio, de uma informação, algum assinante do canal, algum cliente me passa alguma informação, algum sucesso. E aí são coisas exclusivas que não entram aqui. Então, seria legal você entrar lá nessa lista lá do Telegram. É só baixar um aplicativo, a mesma coisa que você vê o YouTube no seu celular, você também vai ver o Telegram. Tá bom? Espero ter ajudado de montão. E aí, manda esses vídeos para mim aí, de como é que você está saindo com esse aplicativo. O que você ainda prefere mais? A máquina etiquetadora ou o aplicativo? Um grande abraço aí para vocês. Foi muito bom fazer esse vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.